Olá pessoal, eu sou a professora Deise Rodrigues e vou estar com vocês aqui na disciplina Sistemas e Aplicativos na Experiência Didática. Essa é a nossa videoaula número 1, que é a que trata sobre cibercultura. Lá no caderno de vocês há um pequeno conceito e aqui hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? O objetivo dessa competência, então, é a gente discutir um pouco quais são, para que vocês possam compreender como os sistemas e aplicativos, eles auxiliam nos processos de ensino e aprendizagem. E aí, para começar, eu proponho a você uma pequena reflexão. Eu gostaria que você pensasse um pouco se no dia a dia você tem visto as pessoas utilizarem a tecnologia em espaços sociais diferentes. Por exemplo, quando você vai ao banco e você encontra alguém na fila do banco ou do supermercado, conectado ao celular, fazendo alguma outra atividade, que não seja só esperar a sua vez no caixa. Ou, quando você está no restaurante, então chega um grupo de amigos e todos eles estão lá de algum modo conectados, conversando com outras pessoas, talvez, que não aquelas que estão ali presentes, ok? Bom, esses exemplos são exemplos de práticas que emergem dessa cibercultura. Essa, então, é uma cultura que ela se desenvolve, que ela se propaga, em virtude do crescimento das tecnologias da informação e comunicação. Todas as evoluções que nós tivemos no dia de hoje alteraram as práticas sociais de algum modo. Então, a Revolução Industrial é um exemplo da alteração das práticas, da forma como as pessoas passam a consumir as coisas, passam a produzir os meios de consumo. E, do mesmo modo, as tecnologias da informação, elas também alteram as práticas do modo como as pessoas consomem essa informação, como elas compartilham, como elas interagem com essa informação. Essa cibercultura, ela não existe somente no espaço digital, ou seja, não acontece somente no ciberespaço, mas ela está também no dia a dia, como os exemplos que eu comecei a dar. Então, nesse sentido, algumas definições são importantes para que a gente possa começar a pensar. André Lemos, ele vai trazer uma definição de cibercultura que ele resgata toda a discussão a respeito de como a microeletrônica e como as técnicas e tecnologias, elas fizeram com que as pessoas alterassem as suas práticas sociais. E aí, também, a gente vai ter um outro conceito, que é o conceito que traz Manuel Castelos, que ele diz para a gente o seguinte, a cibercultura é caracterizada pela emergência de novas práticas comunicacionais, de transformações dos espaços de socialização e, sobretudo, de diferentes formas de relações sociais, tendo em vista que outros modos de vida emergiram nesse cenário. Um exemplo disso que Castelos traz para a gente são essas relações que acontecem no ciberespaço. Durante muito tempo, quando as pessoas queriam se organizar, queriam se encontrar, queriam marcar alguma atividade, elas ligavam umas para as outras, se encontravam pessoalmente. Hoje em dia, basta criar um evento no Facebook ou compartilhar uma mensagem nos grupos de WhatsApp e a situação pode acontecer. Então, as pessoas têm utilizado as redes sociais sociais para questões diferentes. E aí, a gente vai ter uma utilização das redes sociais para uma simples interação social com outras pessoas, ou até para a aprendizagem, pessoas que trocam informações a respeito de conteúdos específicos que lhe interessam, ou o uso de redes sociais para organização de manifestações e mobilizações, que eram coisas talvez não pensadas quando o Mark Zuckerberg criou o Facebook. Então, essa característica chamada de usabilidade, que é a capacidade do usuário de utilizar as tecnologias diferentes daquele objetivo para as quais elas foram criadas, é que dá ao usuário a condição de estar imerso nessa cibercultura, interagindo e criando novas formas de relação dentro dessa cultura e desse espaço. A gente vai acabar discutindo um pouquinho mais a respeito disso nas próximas videoaulas, mas só para que a gente possa se lembrar, é importante pensar que a cibercultura, ela demarca a, como eu poderia dizer, a dissocialização das relações entre tempo e espaço. Eu não preciso estar no mesmo tempo e no mesmo espaço que as outras pessoas, para que eu possa manter uma relação com elas, para que eu possa aprender, ou que eu possa compartilhar e socializar informações. Se vocês quiserem aprender um pouquinho mais, tem um livro de André Lenus, que é esse daqui. O título do livro é Cibercultura, e aí ele vai fazer um resgate desde lá da microeletrônica, desde as discussões sobre como as técnicas e as tecnologias surgem, ainda que não digitais, até os dias atuais. E então as discussões são muito interessantes, a gente vai deixar o link aqui no vídeo para quem quiser acessar. E por hoje a gente fica por aqui. Obrigada! Olá pessoal, estou de volta mais uma vez, e dessa vez para falar para vocês um pouquinho sobre o E2.0. Essa ainda é uma videoaula da nossa competência 1. E a gente nessa competência, só retomando, visa compreender os sistemas e aplicativos como ferramentas que alcibiam nos processos de ensino e aprendizagem. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre o E2.0, talvez você tenha lido no caderno e tenha se perguntado, mas como essa web 2.0 funciona na prática? O que ela tem de diferente da web 1.0? E o que seria de fato essa web e a relação entre as pessoas e as tecnologias? Bom, primeiro eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre a web 1.0. Quando nós acessamos algum portal de notícias, algum site de entretenimento, a gente tem um conteúdo que é mais ou menos pronto, ele está lá acabado, foi feito e editado por alguém, e a gente vai acessar aquele conteúdo e fazer a leitura daquele material. Essa é a única função que nós temos, a função de espectador. Então, a gente vai ler o material que é produzido por alguém e não tem a possibilidade de alterá-lo. Na web 2.0, a gente vai ter uma característica um pouco diferente. Nós temos plataformas específicas, sites específicos, em que o usuário, ele pode não só assistir como telespectador, ver ou ler, como ele pode modificar aquele material que foi produzido. E aí talvez você esteja se questionando, mas como a gente iria garantir a veracidade de um conteúdo se ele é produzido por várias pessoas? Bom, para que a gente possa pensar um pouquinho, você com certeza já acessou a Wikipédia, que é aquela enciclopédia online em que você encontra alguns conteúdos, alguns conceitos de coisas do dia a dia. Então, se você quer saber sobre bacias geográficas, você pode escrever lá no Wikipédia e você vai achar um conceito para bacias geográficas. O conceito que está lá necessariamente não foi feito por uma única pessoa. Várias pessoas puderam entrar, acessar e alterar aquilo ali. O que isso traz de diferente para a gente? Na web 2.0, o usuário, ele também é coautor do próprio conteúdo. Então, ele dá uma autonomia àquela pessoa que antigamente estava só como telespectador, ele passa a ser sujeito da produção desse conhecimento. Então, por exemplo, a gente vai ter ferramentas na web 2.0 como o Google Docs, que vocês vão ver na videoaula da nossa competência número 2, e é um tipo de plataforma em que você pode fazer colaborativamente com outro sujeito um texto, um artigo científico, que necessariamente nem você e nem ele precisam estar no mesmo tempo ou no mesmo espaço. Mas vocês estarão usando a mesma plataforma, o mesmo documento e poderão alterar tanto simultaneamente quanto em tempos diferentes. Assim, vocês não precisam mais utilizar aquela velha tradicional forma de uso, em que você vai lá e digita no Word todo o trabalho, anexa no e-mail, manda para alguém que altera, anexa de novo, manda para você. Ambos podem estar conectados ao mesmo tempo, fazendo no mesmo documento e tanto você visualiza as alterações que ele fez, como ele visualiza as suas. Mas e aí, quais são os conceitos, quais são as características, o que que de fato é fundamental nessa web 2.0? Bom, para que a gente possa chamar de web 2.0, a gente precisa ter algumas características que são, por exemplo, a coautoria. Então, eu não sou autor exclusiva de um material, vou produzir ele junto com outras pessoas que vão interagir junto com esse material, vão interagir comigo, seja no chat, lá na plataforma, ou seja, dentro do próprio documento. A gente vai ter as possibilidades de compartilhamento, isso não vai ficar parado, estanque, alguém vai poder socializar e compartilhar aquilo. E a colaboração, que é uma das características principais. Significa dizer que você não faz nada sozinho, você vai fazer isso com mais alguém. Então, essa colaboração, a coautoria e esse compartilhamento dentro de uma sala de aula, imagine o quão rico seriam esses processos de ensino e aprendizagem. O estudante não seria mais passivo, ele não apenas escutaria o que está ali, ele iria produzir junto com os colegas, junto com os professores, outras formas de aprender. A gente viu um pouco sobre isso lá no caderno e vocês podem retomar a leitura disso. E essas são possibilidades que a gente pode explorar um pouco mais para entender sobre a Web 2.0. Mas, eu trago também um conceito aqui de Tim Ohio, quando ele fala que a Web 2.0 é uma mudança para a internet como plataforma, ou seja, não é um espaço parado, fixo, você vai poder alterar, mexer. Entre outras, a regra mais importante é desenvolver aplicativos que aproveitem o efeito da rede para tornar melhor quanto mais usado pelos usuários. Então, são plataformas que, a partir do tempo, elas vão sendo aprimoradas porque os usuários vão fazendo utilização daquilo e ir sinalizando que aquilo ali precisa ser aprimorado e, de toda forma, é um processo de construção colaborativa de conhecimentos. Então, à medida em que você tira o protagonismo de um único sujeito e você socializa isso com outros, a gente vai ter uma interação, uma colaboração muito mais legal. Então, a gente vai ter aí ambientes virtuais colaborativos, plataformas colaborativas e alunos interagindo entre eles sem necessariamente estarem no mesmo espaço. Se vocês querem saber um pouquinho mais, eu vou também deixar a dica de um outro livro, que é esse aqui, Web 2.0 e redes sociais, que é de João Matar. Esse livro, ele vai trazer um pouquinho sobre essas relações que se configuram nos espaços da Web 2.0 e também nas redes sociais como um espaço de interação e de colaboração e, com certeza, também de compartilhamento. Bom, essa foi a nossa videoaula de hoje e muito obrigada.